Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog no canal, esse em específico Shirley Fix, né, filho? Gente, o Bob tá aqui sujando a minha cama, pra depois, né, eu ficar três dias lá colocando um lençol branco de molho, com vinagre e álcool, a minha alma. Acabei de voltar da academia, apareça no vlog pra você assistir e te ver. Deixa eu colocar vocês aqui, porque ele é assim, gente, além de tudo ele não quer ser mostrado. Acabei de voltar da academia, agora eu vou fazer um café e vou começar a trabalhar, mas já são quase 11 horas que eu fui no mercado com o Lu também. Ele tinha que comprar algumas coisas, né? Ai, como ele é lindo, gente! Aí amanhã é feriado, então hoje o objetivo é trabalhar o dia inteiro, fazer... Deixa eu mostrar pra vocês o que ele acabou de fazer na minha cama. Deixa eu mostrar pra vocês o que essa baleia gorda acabou de fazer no meu lençol branco. Você acha isso bonito? Olha aqui pra sua mãe. Não. Olha aqui pra sua mãe. Olha aqui pra sua mamãe. Não vai subir mais, não vou deixar ela subir mais. Você tá com terra na pata, o que é isso na sua pata? Tudo bem, gente, faz parte, né? Antes de qualquer coisa hoje, gente, antes de tomar banho, enfim, eu já vou programar a semana. Tô lendo O Apanhador no Campo do Centeio. Ontem eu não consegui ler nada, tô na página 109 dele, tô gostando muito, gente. Esses livros mais gostosos de ler tão voltando o meu hábito de leitura aos poucos. Tem bastante coisa pra fazer hoje, eu quero iniciar essa semana bem. E hoje eu acho que eu vou trabalhar o dia inteiro, o dia agora, até a noite. Primeiro porque eu comecei o dia atrasado hoje, né? Já são 11 horas. E segundo porque amanhã eu não quero trabalhar. Amanhã é feriado e eu não quero ficar trabalhando, então eu vou fazer a primeira coisa que eu faço toda segunda-feira aqui na minha agenda, que é programar a semana. Eu cumpri quase todas as metas, gente, que era pra eu ter cumprido essa semana. Eu só não cumpri uma delas, que era voltar a escrever. Eu gosto muito de escrever, gente. Na verdade, eu tenho até um livro que eu já escrevi quando eu era mais adolescente, mas eu queria voltar pra essa história, me relaxa bastante. Ontem eu bebi, eu fiz exercício e eu tomei sol. O meu controle de metas essa semana também melhorou bastante, na verdade, controle de hábitos, né? E aí eu tiro a semana, gente, e deixo só a próxima. Deixa eu mostrar melhor. Acho que aqui vocês conseguem ver melhor. Ó, eu vou tirar essa semana aqui. A meta que eu não cumpri, gente, eu passo pra próxima semana. Então eu já vou colocar aqui. Uma das metas dessa semana é gravar o Shirley Flicks. As da semana passada, gente, era arrumar o carro. Meu carro tava com barulho estranho, eu já fiz isso. Começar a fazer aula de yoga ou pilates eu também comecei. Iniciar a minha rotina, porque depois da viagem tava difícil pra eu voltar a rotina. Agora eu vou ver tudo que era pra eu ter feito ontem, no domingo. Vou passar pra hoje o que eu não fiz. Então era pra eu postar o vídeo fazendo a unha. Sino eu fui, não arrumei o carro. Então eu vou colocar isso pra hoje, porque o meu carro tá muito bagunçado. Hoje eu tenho sobrancelha marcada também. Editei o vídeo, fiz a unha, também fiz isso. Então tudo certo. E aí, gente, eu jogo fora essas folhinhas pra não ficar acumulando coisa. Vou fazer as metas dessa semana então. Tudo que eu preciso fazer. E amanhã vamos ver se eu consigo curtir um pouco o feriado. Chegaram duas entregas aqui. Uma da Centauro, que eu já sei o que é, vou mostrar pra vocês. E uma caixa da Ro Alves. Que agora a gente é parceira oficial. Vou aparecer várias vezes mostrando elas pra vocês. As peças que tem aqui. Mas essa daqui eu acho que eu mostro mais tarde. Ou amanhã, que tem vários looks aqui. Então eu vou abrir esse aqui agora com vocês. Eu vou sair agora, gente, fazer a sobrancelha na Clarice. Vou com a minha mãe, minha mãe também vai fazer. E a Carolzinha vai com a gente. Ai. Ai, eu montei um look já. Eu acho que esse estilete não tá bom. Eu fui na Centauro esses dias. E eu vi essa mochila de academia. E eu fiquei encantada por ela. Eu tenho uma da Adidas já, que vocês já conhecem. Mas eu tô ficando irritada, gente, que ela não cabe a garrafinha d'água. Então eu tô preferindo usar ela pra caminhada, enfim. Aí eu comprei essa mochilinha aqui. E ela é muito lindinha, gente. Ela é da Fila. Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Que eu comprei pra ela sentar. Por dentro, eu gostei bastante. Ela é assim. Tem um espaço aqui. E é assim. E aí aqui ela tem um bolso. Um zíper extra, né? Esse aqui. Um bolsinho maior. Eu vou até refazer o vídeo pra vocês, eu acho. De que eu levo na minha mochilinha de academia. Mas eu amei. Gostei muito mesmo. Tô super feliz. Deixa eu fazer um corte aqui. Ela é bem fofa. Ela tem um material bem gostoso. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vai ser minha mochila nova pra academia. E é bom, gente. Porque ela já cabe a garrafinha d'água. Ela já cabe blusa de frio. Na época do frio que eu tava malhando, eu não gosto de deixar minha blusa solta, sabe? Onde todo mundo deixa também, né? A gente tem que cuidar mais agora nessa época. Tá meu fone nesse outro bolso aqui. Pra já preparar pra amanhã eu ir malhar. Essas coisas são legais que fazem a gente ficar mais animada pra malhar. Vocês também funcionam assim? Porque eu fico mais animada. Tô fazendo pilates e todo mundo lá tem a meiazinha, menos eu. E ela é bem boa. E aí é isso, gente. Gente, aqui chegou. Ela é assim. Tá escrito fila aqui. Eu gosto muito quando elas têm um bolso separado. Porque esse daqui é onde eu coloco geralmente minha carteira, fone de ouvido. E ela tem um bolso grandão já. Atrás dela é assim. E eu gostei muito do tecido dela. Agora eu vou lá na Clarice. Deixa eu mostrar o look pra você. Eu coloquei a roupa mais rápida do mundo, gente. Que eu só vou lá fazer a sobrancelha com a minha mãe. E já volto. Eu não queria me arrumar muito, não. Até porque nem deu tempo. Eu acabei de sair do banho. Acabei mesmo. Saí do banho agora. Então eu nem queria me arrumar muito. Coloquei esse carpet preto. E esse shortinho que é super confortável. E um mule no pé. Vou pra lá. Volto e começo a minha rotina de editar vídeo. Acho que hoje vai o resto do dia só pra edição. Então eu vou lá antes. Vou mostrar lá pra vocês um pouquinho. E é isso. É porque tudo que é novo é gostoso, né? Quer sentar aqui? Puxa a cadeira inteira. Nós, eu tava no clássico. Põe umas cadeiras ali fora, ó. Mas então, eu tô aos poucos. Falta... O que falta é isso. É uma mesa, é umas cadeiras. Eu fui longe. O que falta é isso. Gente do céu. Então saiu o resultado da OAB. E eu passei. Como não é o que? Como é o advogado? Como é o advogado? Gente do céu. Eu não contei pra vocês que eu ia prestar a OAB. Mas tudo aquilo que eu não tinha contado. Porque eu tava falando que eu tava... Sei lá o que que eu tava precisando. Olha o meu estado. Mas era que eu ia prestar a OAB, gente. E aí eu prestei. E eu passei. Na primeira. Na segunda fase. E eu sou agora quase uma advogada. Mas eu sou... A sua irmã passou no OAB. Eu passei. Eu passei no... Gente, eu acho que eu tô infartando. Gente, tem que ser eu. Porque eu confirmei aqui, ó. Coloquei meu nome. Meu CPF. E abri. Eu tirei 6,90. Direito penal. OAB São Paulo. Segunda fase. Gente, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Tinha certeza. Desculpa não ter contado pra vocês. Obrigada. Mas é que eu não conto, gente. Essas coisas que são, tipo assim... Eu não podia contar. Porque eu ia ficar muito nervosa prestando. Tipo, tendo contado pro mundo inteiro, né. E aí agora eu vi aqui. E agora eu tô... Eu tô infartando, gente. É isso. Mas agora eu confirmei. Só eu mesmo. Tá o meu nomezinho aqui. E tá lá a situação. Nota final. Aprovada. Eu vou morrer. Adeus. Eu só volto aqui bêbada agora. Carol. Dá um abraço na sua irmã. Ai, meu Deus. Gente, vamos pra maquiagem. Então eu vou sair pra comemorar com o Lu. Merecido. Bom que amanhã é feriado. Então eu já consigo dormir mais tarde hoje. Posso comemorar. Ficar feliz da vida. Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho pra vocês. Mas eu já postei lá no Instagram. Então eu acho que muita gente... Eu acho então que muita gente já está sabendo já que eu passei. Mas eu sei que tem... Né? Eu tenho quase 80 mil aqui. E 20 lá no Instagram. Então eu sei que muitas de vocês ainda não estavam sabendo que eu passei. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês agora que eu tô mais calma. Eu tava feliz da vida. Eu não tava conseguindo raciocinar direito. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando como que foi o processo de estudar e dando dicas. Por quê, gente? Vocês já me pediram isso lá no Instagram. Eu não pretendia fazer. Mas eu ia fazer, tipo, um vídeo contando como foi. Mas vocês pediram muito dicas, né? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra isso, gente. Eu vou tentar dar o máximo de dicas que eu puder pra vocês, tá? Sobre esse assunto. Eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou fazer um vídeo dando dicas, falando como foi a minha experiência, enfim. Mas basicamente, gente, primeiro, por que eu não quis contar isso pra vocês? Eu sempre fui assim, gente. Eu não contei nem pros meus pais quando eu fui fazer a prova da autoescola. Isso é meio confuso pra mim. Mas pra coisas que envolvam, que eu sei que eu vou ficar muito pressionada psicologicamente, geralmente essas coisas são, né? Testes na nossa vida, né? Provas e essas coisas. E, óbvio, nem se fala, né? E eu prefiro não ficar espalhando isso pra muita gente. Então eu nem contei pra, tipo, muita gente que eu conheço, eu contei. E aí eu pensei, se eu postar isso no YouTube, muita gente vai ficar sabendo. Eu sei que vocês... Eu sei que tem muita gente aqui que deseja tudo de melhor pra mim. Mas eu sei que eu ia me sentir pressionada. Mesmo sem pressão, mas eu sei que eu ia receber muita pressão. Eu e sozinha ia me sentir muito pressionada. Aquele negócio que eu tava explicando pra vocês há tempos, que eu tava sumindo aqui do canal, que eu não podia ficar falando pra vocês. Mas esse foi, inclusive, gente, o principal motivo de eu ter saído do escritório. Eu não ia sair do escritório tão rápido assim. Eu saí por causa da prova, porque eu não tava dando conta de trabalhar no escritório, trabalhar com o YouTube e ainda estudar pra UAB. A primeira fase, eu até consegui fazer os três. Mas a segunda não dá, gente. Porque você tem que estudar muito mais e que você, né, estudou pra primeira. Eu tô aguentando meu coração, assim, dentro de mim, de tanta alegria. Eu espero que você também tenha passado. Se você prestou e assiste aqui, parabéns. E se você não passou, gente, calma. Faz de novo. Vai dar certo. A gente acompanha muita história de superação, né? Nesse de vocês podem perguntar, ah, você vai advogar agora. E eu não sei, gente. Eu tô tão eufórica agora. Eu não sei nem se eu vou pegar a carteirinha ou se eu não vou. Porque, né, eu posso optar por não pegar a carteirinha. Pra quem não tá entendendo nada, gente, a OAB, pra quem não sabe ainda o que é a OAB. A OAB é uma prova que você tem que fazer quando você forma, né, na faculdade de bacharel em Direito. Pra você poder advogar. Pra você ter a carteirinha de advogado, a carteirinha da OAB. Carteira, né, que muita gente fala. E é uma prova muito difícil. São duas fases. Eu fiz a primeira fase em junho. Junho? Acho que foi junho. E fiz a segunda fase, dia 8 de agosto. E é isso, gente. Vou parar de falar aqui pra eu conseguir me maquiar e pra eu conseguir filmar lá pra vocês um pouquinho. Gente, vou mostrar o look pra vocês então. Eu coloquei esse vestido vermelho, gente, que o Lu me deu. E eu usei esse vestido só uma vez. Mas hoje merece, porque hoje é uma ocasião muito especial. Eu devia estar gravando looks da semana e essa semana. Eu gravei semana passada, não saí nenhuma vez. Mas enfim, né, minha gente, ó. Ele é lindo. Atrás aqui, ele é aberto nas costas. E ele tem uma fendinha de cada lado aqui também. E coloquei essa rasteira, que eu gosto bastante. Meu girassolzinho morreu. Eu amo essa rasteira. Eu ia colocar um tênis, gente, mas eu achei que esse vestido perde um sapatinho um pouquinho mais arrumado que seja. Apesar dela ter um probleminha que me irrita, que fica saindo muito fácil aqui a tinta. Eu acho ela linda. É bom que não dá pra ver assim. Aí eu já me sinto um pouco arrumada, mas também sem estar assim, exagerada. Hoje é segunda-feira, gente. Eu vou ver se eu acho um lugar aberto aqui em Arthur. Porque Arthur, um lugar segunda-feira aberto é muito difícil. Mas vamos ver. Gente, para tudo. Tô muito feliz. A Ro, gente, é parceira aqui do canal. Eu direto apareço com vários looks dela aqui. Chama a Ro Alves Tricô. Muitas de vocês já conhecem, já mostrei lá pelo Instagram. Já mostrei aqui no YouTube também. Tem um fashion haul que eu vou deixar aqui pra vocês que eu mostrei várias peças delas que chegaram de uma coleção. E agora elas mandaram as peças de coleção agora pro calor. Tem algumas peças lindas, tem peças que dá pra usar até como saída de praia. Então eu vou mostrar pra vocês. E se preparem que a Ro vai estar aparecendo muito mais por aqui agora. E é claro que eu tenho um cupom de desconto pra vocês que eu vou deixar rodando aqui na tela, tá bom? Shirley10 no site inteiro. Então eu vou deixar o site aqui na descrição. É só você clicar, dar uma olhadinha. Lá tem peças lindas e vocês ainda têm cupom de desconto. Vou mostrar pra vocês. Eu abri, gente, e tem vários conjuntos de cores. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gostei bastante já desse daqui, que é um blazer. Mas eu vou pôr o lookinho pra mostrar. Vem uma faixa. E aí, ó, é um conjuntinho que tem até um short. Olha que coisa mais linda esse shortinho. Gente, eu amo conjunto. Eu tô muito na fase de peças que formam um conjunto. Fica muito lindo. Gente, eu amei. Eu vou mostrar agora pra vocês já já no espelho pra vocês terem uma noção de como ele fica inteiro no corpo. Mas eu queria muito mostrar pra vocês como que ele fica pra mostrar mais detalhes aqui de pertinho. Então, ó, essa é a blusinha. Tem um tecido de tricô. Mas o que eu mais gostei nesse tricôzinho, gente, é que ele ajusta muito bem no corpo. Então ficou super justinho. Eu uso o P na rua, tá? Se alguém quiser saber. E eu achei muito lindo. O short veste super bem. Ainda tem aqui o elástico pra você fazer um ajuste, né? Então aqui você consegue apertar bem mais. E eu achei a coisa mais linda, gente. Eu amei. Essa cor de roupa também, muito fofa. O tecido é muito gostoso. Eu gostei muito disso. Que é aquele tipo de tecido que ajusta bem no corpo. E hoje tá bem quente, gente. E ainda assim não senti que essa peça esquentou, né? Posso que elas fazem o tecido de uma forma que ele adeque pra temperatura. Eu tenho peças delas de frio. Que é bem pesado. O tricô, sabe? É bem quente mesmo. E essa daqui já é uma peça que tem uma intenção de ser mais de verão. E já é mais molinho no tecido. Super confortável, amei. E ele ainda vem com um blazer, gente. Que eu achei genial. Então ela fica aqui assim. Já dá uma cara completamente diferente pro look. E veio com uma faixa também que eu vou colocar pra vocês. Vou mostrar agora pra vocês. Pra vocês verem no espelho. Como que fica o look inteiro, tá? Esse é o look por completo, então, gente. Olha que coisa mais linda. Eu coloquei aqui, ó. Com o blazerzinho que vem junto. Tô gostando mais agora. Tô querendo investir mais em cores. E eu acho que um conjuntinho é super legal. A cor tem um destaque absurdo. Mas ainda assim não fica algo que te deixa desconfortável. Eu achei muito lindo. Esse é o shortinho, então. Ele tem bolso aqui. O blazer, que também é legal. Todas as peças dá pra você usar em conjunto. Ou com outras peças diferentes. Achei super lindo. Vamos pro próximo. Olha que coisa mais linda. Esse daqui é o conjuntinho no rosa. Eu estou apaixonada nesse tom, gente. Pra vocês verem bem de pertinho. Já é um rosa mais forte. Tá vendo? Com uma cor bem mais impactante. Eu achei super linda. Esse daqui também tem bolso. Eu achei linda essa cor, gente. Eu acho que é a minha cor preferida. Mas agora eu vou mostrar com o blazerzinho. Esse é o look como fica, então, com o blazer. Eu achei que ele deu um charme absurdo. E você também... Todos eles têm a faixa aqui, tá vendo? Eu amarrei aqui. Amarrei rapidinho pra vocês verem, então, como que fica o look. É aquele tipo de peça que dá pra você usar cada uma delas separadas. Ou usar como conjuntinho mesmo. Usando assim também dá pra usar o blazer desse jeito. E, gente, essa cor maravilhosa. Amei. Vamos pro próximo. Agora vamos pra esse conjuntinho. Que é muito vibe praia, gente. É muito cara de verão. Ai, eu tô apaixonada nesse daqui. Eu dobrei ele aqui, gente. Ó, pra ele ficar com a barriga amostra. É também um conjuntinho com uma blusa com essa padronagem. Esse tipo de padronagem de peça agora tá super em alta, inclusive. Gente, fica a coisa mais linda. E essa saia, gente, que é um espetáculo. Eu gostei, gente, que a faixa dela aqui ajusta muito bem aqui na cintura. Ela tem um forro aqui por dentro também, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Então, não tem perigo de mostrar nada. E depois cai com esse tecido aqui. Ó, dá uma olhadinha aí como que ela fica atrás. É muito lindo, gente, esse conjuntinho. O legal da blusa, ó. Ela também já é mais compridinha, né? Eu já gosto de usar mais assim, mostrando aqui a barriga. Então, depende. É legal que vai aderir a todos os tipos de gosto, né? Não me aguentei. Queria muito ver como que ia ficar com saída de praia. E aí, coloquei um biquíni, gente. Eu avisei pra vocês que ia ficar a coisa mais linda. E o que é legal, gente, é que, ó... Ela prende muito a barriga aqui. Agora, eu vou mostrar as outras cores pra vocês. Paixão, gente. Paixão define. Olha essa cor. Ai, eu amei demais. É muito lindo. É um púrpura, né? É um roxo bem forte, assim. Um tom lindo. Eu amei esse tom. Já tô imaginando com uma rasteira dourada aqui. Ou mesmo um salto. E não, gente. Agora tá bem calor. E eu não achei que ele esquenta. Acho que muito por ter esses furinhos aqui, né? No tricô. Ele é bem fresquinho, bem arejado. Mas, ao mesmo tempo, deixa você super estiloso pro verão. Então, assim, não é aquele look básico que a gente tá sempre acostumado a usar. Dá um tchan. Deixa um detalhe lindo. Deixa super estiloso. O surto. O surto vem. Gente, agora, oficialmente, combinando com o meu esmalte. Ai, gente, tô apaixonada nesse daqui. Definitivamente, eu acho que é a minha cor preferida. Achei muito lindo. Vocês sabem que eu amo rosa. E eu achei esse tom, assim, o mais bonito de todos. Eu quero que vocês falem qual que vocês gostaram mais. Tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês, dá pra usar de várias formas. Mas eu gosto que a roupa, ela não se limita a fazer uma cor só, sabe? Ela faz várias cores. E o que eu acho legal também é que ela traz cores diferentes, bonitas, vibrantes. Agora, no verão, né? Esse tipo de cor tá muito alta. Esse tom de roupa traz muita vida, sabe? Eu amei cada, cada detalhe dessa peça. Esse aqui é tipo um provador que eu tô fazendo pra vocês, viu, gente? Eu tô trazendo as peças. Mas eu vou estar sempre mostrando as peças delas pra vocês. Quem é de Jacutinga, vocês já conseguem comprar aí direto. É só ir na Rua Vos Tricô. E quem for minha seguidora, fique tranquila que elas entregam pro Brasil inteiro. Vou deixar meu cupom aqui e o site novamente, como eu falei pra vocês, tá bom? As peças de tricô delas são sensacionais. Eu achei muito linda, gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse fashion haul rapidinho. Com essas peças lindas. Hello! Hoje é quarta-feira. Deixa eu botar vocês mais pra trás. Aqui. Tô dobrando roupa agora. O dia que foi, gente? Acho que foi segunda que eu coloquei roupa pra lavar. E aí hoje eu tô dobrando as bichinhas pra guardar. Já guardei bastante. E ontem foi meu dia de comemoração, né? Esse aqui é um biquíni. Aí, meias, gente. Eu estou... Ai, a câmera desceu. Calma aí. Deixa eu colocar. Eu virei oficialmente expert em lavar roupa branca, gente. Juro pra vocês. Me contratem, tá? Se vocês estiverem precisando. As meias da minha casa saíram de encardidas pra meias branquinhas. Branquinhas. Eu até dou dica pra vocês de como faz isso, gente. Eu tinha que ensinar pra vocês uma dobra de meia que eu gosto de fazer. Que é uma dobra que as meias viram vários quadradinhos assim. Você vai ter que pegar as duas meias que você tem, né? Deixa eu achar uma que encaixa mais nessa aqui. E aí, o que você faz? Meiasinhas da Lupo. Você vai dobrar elas. Essa aqui é a frente, certo? Essa aqui é a frente também. Eu que inventei essa dobra. Já deve existir, né? Eu achei ela prática. Você vai dobrar ela, a parte de baixo do pé, uma virada pra outra. Então, vai ficar, tá vendo? As duas bolsinhas. Eu não sei se todo tipo de meia dá certo. Que eu gosto dessa meia aqui, né? Você vai girar um, dois. E aí, você vai pegar... Será que vocês viram bem isso, ó? Tá aqui. Essa parte aqui do dedo. Você dobra uma vez. Bateu aqui. Você vai dobrar a segunda vez. E ela vai ficar assim. E aí, você vai pegar o buraquinho da meia. Eu sou péssima pra explicar, como a gente pode perceber. E aí, você faz aqui e gira. É legal porque a meia fica desse jeitinho, tá vendo? Olha que coisa fofa e linda. É muito bonitinho. E aí, depois, pra guardar isso na gaveta, é sensacional. Bateu os dois lados aqui. Deixa o pezinho pra... A parte do buraco dos dois lados pra fora. No normal, a gente não coloca um em cima da outra. Então, aqui, você vai fazer assim. Uma de frente com a outra. Desce uma vez, né? Dobra uma vez. Dobra a segunda vez. Tenta deixar a dobra bem certinha. E aí, você vem com a partezinha do encaixe da meia, do buraco. Coloca. Dá uma ajeitadinha. E pronto. Já temos duas meias dobradas. Mas e aí, minha gente? Como é que você tá? E do outro lado... Ai, gente, eu tô tão assim, sabe? Agora que eu passei na UAB. Porque eu tô meio... Não sei. Você fica meio... Meu Deus. Agora é real. Agora sim eu me formei. Eu acho que é isso. A gente não tem muita sensação que formou na faculdade quando você... Quando você faz direito, porque você forma. E você não pode exercer o negócio. Sobrou isso aqui que eu vou colocar na gaveta. Vou mostrar pra vocês como fica mais bonitinho na gaveta. Olha, gente. Guardei as meias. Olha como fica bem mais bonitinho. Tá vendo? Aí você pega uma. Ela tá um quadradinho assim. Muito fofo. Gravei o vídeo da UAB. Falei muito, gente. Não sei nem se vocês vão ter paciência pra assistir. Mas se alguém é novo aqui no canal e tá assistindo esse vídeo. Se você for prestar a UAB, saiba então que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Falei tudo, gente. Falei tudo mesmo que eu achava que podia ser... Alguma questão pra alguém, sabe? Agora eu tô indo no mercado. O Lu me chamou pra gente ir no mercado juntos. Ele tá precisando ir, então eu só vou passear. Aí, gente, hoje trabalhei bastante. Soltei um publi daí pra vocês. E fiz uma reunião com a dona de uma marca hoje. Muito legal. Que eu vou soltar pra vocês também um publi. Mas esse vai demorar bastante porque eu ainda preciso testar o produto. Eu tô muito feliz que eu comecei a fazer mais publicidades. E que eu comecei... Uh! Foca que linda! Que eu tô começando a trabalhar mais com publicidades. Eu tô muito feliz, né? Porque esse é o meu trabalho agora. Então eu preciso fazer publicidades. Mas uma coisa que eu acho muito importante dizer pra vocês, gente, é que eu nunca, nunca vou ser o tipo de pessoa que divulga algo pra vocês que eu não usaria, que eu não goste, que eu não... Sabe? Que não esteja na minha rotina. A J.S. Prime, né? Que é o meu publi atual, assim, que mais aparece aqui. Na verdade, lá no Instagram agora. Mas eu uso muito. E toda a J.S. Prime. E o publi que eu gravei hoje pra vocês é do Bumbum Cream. E eu tô usando muito ele, gente. Ó, o coitado já tá... Tá bem gasto, tadinho. Então, assim... Eu sempre aviso pras marcas isso, sabe? Eu sou pequena, né, gente? Eu não sou uma blogueira grande. Mas ainda assim, eu já recebo bastante proposta de publicidade. E toda semana eu vou negar alguma coisa. Porque é uma coisa que eu não usaria. Porque é algo que eu não acho legal. Porque é algo que não bate com o que eu quero passar pra vocês. Eu amo essa interação que a gente tem. Eu amo que vocês confiam em mim. Então eu sempre vou divulgar coisas que vocês gostem, que vocês testem, que vocês também usem. E coisas que eu uso. É lógico que pode ter muita coisa que eu divulgue. E que vocês testem e não gostem. Mas isso é porque cada pessoa é uma pessoa. Mas eu jamais vou ficar divulgando algo que eu não usaria, que eu não goste de usar. Tô tentando tirar o negócio da câmera, não consigo. Então o próprio Bumbum Cream, o publi, já acabou. Mas eu vou continuar usando meu bichinho. Então é isso. Eu prezo muito pela confiança que vocês têm em mim, sabe? Aí eu coloquei essa blusa. Não tem marca, nada, gente. Eu comprei ela e cortei a bichinha. Aqui eu não sei se tá manchado, mas acho que é, ó. Acho que é de dobrar. É um shortinho, jeans preto. E coloquei o meu tênizinho da Adidas no pé. Esse é o look. Tá muito quente, né? Pouco não, tá muito quente. Então eu vou pra lá e já volto a falar com vocês, tá? Agora são 6h19, pra vocês conseguirem ver aí. Tem, porque eu não tava conseguindo acordar às 6h. Meu novo horário tava sendo 7h da manhã. Mas ontem eu fui dormir cedinho. Falei, não, amanhã eu quero acordar às 6h mesmo, porque hoje eu tenho que ir lá de 7h. Eu fiz uma aula só até agora. Mas eu já me inscrevi. É lá no clube, gente, né? Aqui na minha cidade tem esse clube, que é bem famoso. Na verdade é o único que tem aqui na cidade. E ele é enorme. Lá tem academia, tem umas 30 piscinas. Aí lá tem aula de pilates, de vôlei, de tênis. E aí eu decidi fazer aula de pilates. Eu vou escovar o dente agora. Eu coloquei uma prateleira diferente. Vocês vão ver no vídeo de redecoração. E aí eu tô super feliz que agora dá pra gente filmar de outro ano aqui no banheiro. Bem mais fácil pra eu filmar. Eu nunca mais consegui deixar de usar. Porque isso aqui é um escovador de língua. E aí você faz assim com ele. E eu juro pra vocês que você pode escovar a sua língua 4 horas com a escova de dente. Que não faz o que isso aqui faz, juro. A língua fica muito limpinha com ele. Gente, voltei da aula de pilates. Agora são 8 horas. O Bob tá aqui comigo. Já apareceu. Nesse vlog, filho, já apareceu, meu amor. Dá oi pras suas titias. Fala. Oi, titias. Ai, tudo bem? Ai, o meu jóio como é verde. É o jóio mais lindo desse mundo. Ele não gosta de câmera, gente, ó. Ele fingindo que não tá vendo a câmera. Fih, a câmera, filho. Dá oi pras suas titias. Meu soninho. Fih, nojo. Fih, da minha mãe. Ai, eu já vou me arrumar pra tomar vacina. Ai, gente, tá uma fila imensa, imensa. Eu vou tomar a segunda dose já. Nem sei como eu vou fazer. Eu acho que eu vou levar um livro. Não sei se eu levo no notebook, mas acho que eu não vou levar, não. Só um livrinho mesmo. Gente, já secou um pouquinho o tônico. Ai, é tão gostoso a sensação. Vou passar um hidratante da Cera V. Tô testando ainda esse hidratante, mas eu descobri que eu comprei um noturno. E era pra eu ter comprado de um. Vou passar meu protetor. Eu passo bastante, gente. Mas eu vou passando por camada. Então eu passo essa primeira, depois outra, depois outra. O que eu saiba o certo é você passar, tipo, três fileiras, assim, nos dedos. Vou passando, construindo camada. O que eu não sou e eu acho mais fácil pra espalhar depois. Passar um olhinho no cabelo é muita coisa, né? Agora, de manhãzinha. Vou guardar a roupa da academia. Vou me arrumar. E depois eu mostro o look pra vocês. Gente, vou lá vacinar, vou mostrar o look pra vocês. Meu cabelo tá quase moreno, Jade, né, gente? E eu coloquei esse macaquinho branco que eu tenho há bastante tempo ele. Eu gosto muito, ele é super confortável nesse verão, assim, sabe? É sempre legal. Eu gosto de usar umas roupas assim, macaquinho, enfim. Tô até precisando comprar mais. Tá muito quente, não dá pra colocar calça, não dá pra colocar nada. E aí coloquei no pé essa rasteira da Sonho dos Pés, que eu acho linda. E é esse o look. Aí agora eu vou descer. Eu esqueci o meu livro ontem na casa do Lu. Vai me pegar, a gente vai tomar vacina. E é isso. Bom dia, gente. Gente, agora são umas 10 horas da manhã. Aí eu vou tomar um café agora, um café gelado. Arrumar esse quarto e começar a trabalhar, né? Gente, tô fazendo uma umectação no cabelo, que hoje eu vou lavar ele. Só que eu não vou lavar o cabelo agora. Eu vou ficar bastante tempo com a linha no cabelo. Eu tenho aqui, eu vou dar uma geralzinha aqui no quarto, que eu sempre dou de manhã. E aí eu vou programar o dia. Hoje é sexta, então eu tenho um vídeo pra postar, mas ele já tá inteiro editado. A gente vai sair um looks da semana. Eu vou deixar ele aqui nos cards pra vocês e na descrição do vídeo também. Aí depois disso eu publiquei, eu editei o vídeo de domingo já, tô feliz. Porque eu não vou ter que editar durante o final de semana. E hoje eu já começo, acho que mais tarde, a editar também o Shirley Fix. Então eu vou pegar esse daqui da linha Match do Boticário. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas os meus produtos estão acabando muito. Eu fiz os produtos acabados, eu fiz dois recentemente. A Carol tá aqui. Esses dias aí, nem faz tanto tempo que eu fiz. Já tô acumulando, acho que já tem bem mais de dez produtos pra eu fazer outro produto acabado. Bom, gente, já programei o meu dia. Deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês o que ficou. Eu tenho limpeza de pele. Aqui eu sempre coloco programado o que eu tenho pra fazer. Tenho o publi da Jazz Prime, 18 horas looks da semana. E aí hoje eu tenho que lavar roupa. Eu tô tentando lavar roupa toda sexta-feira. Tirar foto do publi da Jazz Prime, editar o vídeo da OAB. Esse aqui eu já editei ontem. Que é esse daqui, inclusive, que eu tô revisando agora. Fazer capa dos vídeos, porque desses dois vídeos que eu editei, eu ainda não fiz as capas. Tenho que fazer. Marcar a tomografia, já marquei. E lavar o cabelo são as coisas que eu programei até agora. Tô revisando, gente, o vídeo da OAB. Só que assim, ele tá com 40 minutos. Eu não sei, eu acho que eu não vou cortar muito não, porque eu queria real contar a minha experiência a fundo. Já que eu não fiz vídeos falando sobre esse assunto. Queria aprofundar, enfim. Agora eu só vou dar uma revisada nesse vídeo. E aí, se tiver alguma coisa que eu quero alterar, eu boto ele pra edição novamente. Ó, ontem eu comecei a edição do Shirley Flicks. Ele já tava com mais de uma hora e 24 minutos. Ainda tem os arquivos que eu ainda tenho que passar, né? Que são esses que eu tô gravando durante esses dias. Mas já fiz algumas pequenas alterações. Então, acelerei algumas partes, ó. Essa parte aqui já está acelerada. Cortei aqui o início do vlog que vocês estão assistindo. Vocês já assistiram essa parte, né? Cortei. E já editei mais ou menos até aqui. Aqui é o dia que eu passei na OAB. Tô eu berrando igual uma doida. Oi, gente. Agora já tá mais a noite. Lavei o cabelo. Eu decidi dessa vez não secar ele, gente. Deixei ele secar ao natural. Eu tô fazendo mais ou menos isso agora, gente. Eu seco. Às vezes eu lavo e deixo natural. Às vezes eu lavo e faço escova. Eu tô fazendo a escova super rapidinho agora. Então eu não tô me preocupando muito, sabe? Aí fiz as fotos da GS Prime. Fiz os stories também. Pra quem ainda não me segue no Instagram. Que eu sei que tem muita gente aqui que não me segue. Vá lá me seguir. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Hoje eu fiz os stories um pouquinho diferente. Achei que ficou bem legal. Esse aqui, gente, é meu perfil do Instagram. Pra quem ainda não me segue lá, tá? Faz favor, tá bom? De seguir a minha pessoa. É... Tem várias fotinhas lá. No dia da viagem eu tirei bastante foto também. Eu gostei bastante das fotos de hoje. Pras joias, ó. Essas peças aqui. Todas elas da GS Prime. E eu tenho cupom. Vou deixar aqui pra vocês. E essa daqui que ficou mais distante. Eu achei uma graça essa foto. Gostei bastante. Aí tem aqui os meus stories. Como boa embaixadora da GS Prime que eu sou. Eu tava lá pensando que eu queria mostrar pra vocês dessa vez as peças de uma forma um pouco diferente. Então eu decidi trazer um Asmir pra mostrar as joias de hoje. Eu vou começar então por esse brinco lindo. Primeiro esse pequenininho aí que vocês tão vendo que dá pra usar tanto no primeiro quanto no segundo furo. Do símbolo da cruz. E todas as peças que eu vou mostrar hoje são de ouro, tá bom? O segundo que é uma argola que eu achei a coisa mais linda. E essa sou eu como boa embaixadora que sou. Mostrando pra vocês que enquanto você estiver conversando com alguém, esse brinco maravilhoso ainda vai ficar balançando. Enfim, gente. Eu gostei bastante. Achei que ficou legal. E agora à noite o que eu tô pensando em fazer. Eu vou terminar de fazer tudo que eu tinha programado pra fazer hoje. Eu ainda não lavei roupa. E hoje também acho que a última coisa que faltou foi eu programar a publicação do vídeo de domingo. Eu também já quero deixar isso pronto. Porque amanhã é sábado e eu já tenho algumas coisas pra fazer também. Que eu tô trabalhando bastante. Aí hoje, gente, o que aconteceu? Hoje eu tava perambulando lá pelo TikTok. E eu decidi que eu quero começar a postar mais lá no TikTok. Eu excluí todos os outros vídeos porque eu achei que eles estavam ruins. E aí agora eu decidi que eu quero começar a postar vídeos lá. Os que eu gosto de assistir. Que são videozinhos de rotina, de se arrume comigo, de o que tem de cuidadinhos e essas coisas. Eu acho que eu vou fazer esses vídeos por lá. E eu quero muito que vocês acompanhem, sigam também. E lá no Instagram também. Vou fazer o IGTV no Instagram mostrando as minhas coleções de... Minha coleção de hidratantes labiais. Eu queria muito que vocês assistissem, gente. Que vocês acessassem. Tô indo pra 80 mil aqui. Mas lá no TikTok nós não somos nem 2 mil ainda. Tá que eu não postei nada ainda. Mas acho que eu já postei um hoje. Acho que não postei. E aí vamos lá assistir, por favor. Eu tô pensando em começar a postar aqui nos shorts também no YouTube. Mas isso vai depender. Porque aqui eu acho que não sei. Acho que eu não gostei que ele mistura com os seus vídeos normais. Né? Na linha do tempo. Eu queria que ficasse separado isso. Mas vamos ver. Bom dia, gente. Gente, vocês piscaram e eu já tô aqui. Eu vou fazer agora a limpeza de pele com a Le... Lembra que eu sempre falo da minha amiga, Le, que é esteticista. Então, é essa pessoa aqui. Oi! E a gente vai fazer a limpeza de pele. Depois ela explica pra vocês os outros procedimentos. Eu acho que vocês já sabem, né, gente? Que limpeza de pele é muito importante. Faz bastante tempo que eu não faço, né, amiga? Ah, faz. É limpinho mesmo. Faz uns três meses, acho. Isso. É mesmo. E de quanto tempo que é recomendado? Olha, é muito particular. Depende muito de cada pessoa. Se a sua pele é muito oleosa, se você tem muito cravinho, né? Mas, assim, a cada uns dois meses é legal fazer. Até mesmo pra fazer um afinamento na pele e melhorar a absorção de produtos que você usa diariamente, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, todos os passos da limpeza de pele, a parte legal, a parte que eu quero morrer e dar na cara dela. Oi, gente. Já tá mais a noite. Hoje eu não vou aparecer muito, não. Mas já talvez eu dei as caras aqui. Gente, vocês acreditam que a minha mãe perdeu o meu anel do símbolo do infinito? Enfim. Tô lendo o apanhador no campo que eu sentei ainda. Eu achei esse meu marcador de ovelhinha. Teve gente que falou que é pra ele ser colocado de uma forma diferente, mas não é não, gente. Eu pesquisei. Até porque se essa ovelhinha for colocada dentro do livro, estraga. E aí, dei uma geral aqui no quarto agora. Arrumei bastante coisa. O Bob tá ali, ó. E tô assistindo The Office. Eu tô amando, gente. Eu tô ali na temporada 3, episódio 20. Já tô terminando. E eu tô gostando bastante, gente. É bem gostoso de assistir. E já já falo com vocês. Tá? Maravilhoso. Olha vocês. Tananano. Tananano, filho. Olha o biquedinho pra você. Minha cama não é biquedinho não. Bob tá lá no banheiro. Aliás, bom dia. Bom domingo. Tava trabalhando até agora. Ainda assistindo The Office. E vou pintar as minhas unhas, como eu tô fazendo todo domingo. Aqui é a Necessaire de Cuidados. Eu fiz um vídeo, gente. Deixa eu baixar a TV. Cadê o controle? Ih, o controle não tá perto. Então vocês... Que lua, tem. Eu fiz um vídeo mostrando como eu faço a minha unha. Vou deixar aqui pra vocês. Eu queria pintar de uma cor bem bonita, mas eu queria... Ai! Usar glitter. Gente, tô muito indecisa, como vocês podem perceber, né? Tem várias cores aqui. Eu tinha pensado antes em pintar tudo de preto e fazer uma unha de uma cor diferente, mas eu acho que eu quero usar essa cor aqui. E vou usar branco também. E aí agora eu tô pensando. Não sei se eu uso também um vermelho. Vou ver e eu vou mostrando pra vocês o que eu tô fazendo. Boa noite. Sumiço de domingo. Fiquei assistindo sério o dia inteiro, praticamente. E aí fui tomar uma, sair com a minha mãe. Tirar minha maquiagem agora. Gente, não mostrei a unha pra vocês, ó. Mas deu certo fazer o mármore, tá vendo? Achei super legal. Depois eu faço um vídeo pra vocês ensinando como que eu fiz. Não mostrei pra vocês o resultado da limpeza de pele, gente. Mas a minha cara ficou lisinha, lisinha. Eu tenho que fazer limpeza de pele com mais frequência. Eu e a Lê, a gente vai começar a fazer alguns procedimentos no rosto. Então, hidratação. E eu tô tentando cuidar mais da minha pele. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Todos os procedimentos que eu vou fazendo no rosto. Eu uso muita maquiagem, né, gente? Todo santo dia. Então eu preciso cuidar bem do meu rosto. E aí, gente, eu tô tão feliz porque eu tô conseguindo ter uma rotina, tipo, pelo menos final de semana, assim. Hoje eu trabalhei durante o dia um pouco. Mas nem compara como tava na época que eu tava estudando pra UAB. Que tava, assim, surreal, né, a rotina. Agora tá bem mais tranquilo. Eu vou lavar o rosto com o Gentle Cleanser. Tá acabando. Na verdade, meus produtos estão acabando todos. Tô feliz que eu tô conseguindo manter os quatro vídeos por semana no canal. Já faz quase um mês já que eu comecei isso. E eu tô conseguindo manter mesmo. Essas semanas, os vídeos saíram todos no horário certinho. Então estamos caminhando. Falta dois mil agora pra Shirley Week. Divulguem bastante. Que aí a gente faz logo a Shirley Week. Tô animada pra fazer. Tô com saudade. É muito gostoso gravar. Eu gravei só uma vez. Nossa, e foi super legal. Quero muito fazer de novo. Ainda sai maquiagem na toalha, gente. É sensacional. Ai, meu Deus. Passar um hidratantezinho da Cera B. Tô gostando bastante desse hidratantezinho, gente. Não tô tendo. Até agora não tive nenhuma reação ruim. Acho que ele hidrata bem. Achei ele até mais... Não é sequinho. É, mais sequinho mesmo. Toque mais seco até do que eu imaginava. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu vou finalizar ele aqui. Enfim, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos do canal. Amanhã tem vídeo de... Acho que amanhã é um vídeo de rotina das manhãs. Que eu vou gravar. Porque eu quero gravar uma rotina da noite. Eu quero gravar os dois perto. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo. Muito, muito grande pra você. Boa noite. Até o próximo vídeo que já é amanhã. Tchau, tchau.